Esse é o livro, todos esses episódios que estão sendo postados em sequência, eles são inspirados pelo livro. O livro, na verdade, ele aborda, são quase 400 páginas, são quase 12 horas de gravação, todas com o objetivo de te ajudar a entender melhor se a Bíblia é um livro científico. É bom sempre lembrar que, como nós estamos falando de Bíblia, o assunto fica um pouco delicado. A religião sempre ofende as pessoas com muita facilidade. O livro não é uma sátira, o livro não é uma piada. Eu até decidi não usar meme. Se você pegar meu primeiro livro sobre bolsonarismo, ele está cheio de memes. O segundo livro também tem memes, da série Ciência para Não Cientista. E o terceiro tem poucos memes, mas esse quarto eu decidi não colocar nenhum meme. Porque o meme pode tornar a coisa um pouco mais complexa, porque religião já é delicada. E colocar meme pode complicar a coisa um pouco mais. Colocar meme pode complicar a coisa um pouco mais. Eu gostaria de deixar espaço para que as pessoas recebam o livro como um ponto de reflexão. Eu não tenho muita ambição ou muito desespero, se você dizer, muita ambição de que esse livro chegue até pessoas religiosas. Talvez sim, talvez algumas religiosas moderadas. Na maioria eu estou pensando em agnósticos e ateus. Então se eu colocasse piadas e memes, eles iam adorar. Mas eu decidi assim mesmo não colocar. Porque, apesar de que eu não vejo nenhum problema, sabe? Eu acho que quando a pessoa perde o humor, a gente usa muito o humor na academia, a gente usa muito o humor na vida. Aí você falava isso, né? Pode me tirar tudo, mas eu nunca vou deixar de rir, né? O humor é muito importante. Mas, infelizmente, uma coisa que eu tenho observado na religião é que as pessoas perderam o humor. Em geral, elas se ofendem com muita facilidade e elas levam essas ideias bíblicas muito a sério. Leva a sério demais. Então, eu queria começar explicando para vocês como que o cérebro funciona. O cérebro é uma massa cinzenta. São várias células físicas, células físicas. E nós temos várias camadas do cérebro. Aqui eu vou fazer uma explicação anatômica bem rápida, né? Explicação anatômica bem rápida. Nós temos essas partes que são mais primitivas, como o cérebro. E nós temos essa parte de cima aqui, ó. Chamada de área cinzenta, né? É área cinzenta. Na frente aqui nós temos o que eles chamam de cortex cerebral, que tem a ver com a capacidade humana de planejar, de pensar a longo prazo. Então, isso aqui nos diferencia, em geral, de outros animais. Mas aqui, mais especificamente, eu queria falar para vocês sobre uma visão metafísica, né? Uma visão genérica do cérebro. Ou seja, você pega toda essa massa cinzenta, toda essa máquina de pensamento, de raciocínio. Eu, por exemplo, estou usando meu cérebro agora para conversar com vocês nesse computador. Usei meu cérebro para criar todos os slides, criar todo o sistema. Então, vamos pensar que o cérebro é uma máquina que consegue fazer tudo isso. Mas vamos esquecer essa parte, vamos esquecer toda essa parte e vamos usar o que nós, de sistemas complexos, chamamos de, na teoria dos sistemas complexos, chamamos de propriedade emergente. O cérebro é largamente estudado em teoria dos sistemas complexos. Então, vamos esquecer isso. Agora, vamos ver o cérebro como uma caixa mágica, né? A gente chama de caixa preta, mas vamos chamar de caixa mágica. Nessa caixa mágica, você tem uma entrada, você tem uma saída. Pense de forma, você tem uma caixa, uma caixa que você não sabe o que tem lá dentro, e você coloca um objeto na caixa e sai outro objeto no final. Por exemplo, você pode pensar que você coloca água e sai vinho. Seria Jesus, né? Jesus seria uma máquina de fazer vinho, né? Você coloca o dar em uma água e transforma em vinho. Como que ele faz isso? Você não sabe, né? É mágica. Você não sabe como ele transforma a água em vinho. Pode pensar que é isso. E o cérebro é uma caixa mágica, em algum sentido. Nós não entendemos totalmente o funcionamento do cérebro. Então, toda aquela crítica contra Darwin, contra Big Bang, poderia ser usada no cérebro também. O nosso entendimento do cérebro é bastante limitado. É tanto que as redes neurais artificiais, como o chat tibetê, que são redes neurais artificiais, inspiradas no cérebro, são bastante longe do que o funcionamento do cérebro. Se você tiver interesse, eu tenho um livro, onde eu explico de forma simples esse conceito de redes neurais artificiais. Está disponível na Amazon e no Google Book. Também está disponível em audiolivro. Então, suponha que você deu uma entrada para o cérebro, né? Lembrando que o cérebro, na nossa analogia, é uma caixa mágica. Essa entrada pode ser qualquer coisa. Pode ser um cheiro que você sente de um almoço, um cheiro de uma carne. Pode ser a imagem de uma pessoa que você não vê há muito tempo. Pode ser a fala de alguém. Você está lá tranquilo, alguém começa a falar. Pode ser, não importa, é um estímulo. Pode ser um texto que você dá lendo. Pode ser essa apresentação que você está ouvindo agora. Isso que nós chamamos de estímulo. Estímulo é aquilo que vai fazer com que o cérebro ative. Esse estímulo pode ser interno também, né? Inclusive, Sam Harris fala muito isso. Que grande parte do tempo o cérebro está conversando com ele mesmo, né? Na forma de loop. Então, aqueles pensamentos, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas aqueles pensamentos que a gente sente, que a gente tem de repente, tem um amigo meu que fala que isso tem a ver com Deus, né? Que são os pensamentos que vêm na cabeça, assim, de forma intuitiva, né? A famosa intuição. Nós não sabemos exatamente como funciona isso. Outras culturas tratam de forma diferente, como o budismo, por exemplo, trata esses pensamentos como sendo algo que você não tem controle, mas o budismo não explica de onde que vem, mas ele trata de forma diferente, né? Ele trata que você tem como não controlar, mas como pelo menos lidar bem com esses pensamentos. Então, a forma como o cérebro funciona é assim. Você tem uma entrada e você vai ter uma saída, né? A saída vai ser a resposta, né? Por exemplo, você pode sentir um cheiro de uma carne e naquele exato momento você parar de fazer o que você está fazendo e pensar, agora é a hora do almoço, né? Você pode ter uma pessoa que você não vê há muito tempo e você vê uma imagem parecida com ela e você tem um estímulo de lembrar dela, né? De ligar para ela, fazer alguma coisa. Todo esse processo no nosso cérebro é feito através de redes neurais. Essas redes neurais são neurônios, são células que fazem isso. Nós não sabemos exatamente como que isso é feito, né? Esse é um dos maiores mistérios do cérebro humano, é exatamente como que o cérebro funciona. A gente não sabe. Inclusive, eu passei, grande parte da minha vida, eu comecei na graduação, me apaixonei pelo cérebro na minha graduação e comecei a estudar redes neurais artificiais. Desde a graduação, sou apaixonado pela área de inteligência artificial, inteligência computacional. Eu tenho livros disponíveis na Amazon, disponíveis no Google Books, de formato de livro, tem inglês e português, se você preferir. Então, como que o cérebro fazia, a gente não sabe. E Daniel Kahneman fez uma teoria metafísica. E eu estou explicando tudo isso porque, em alguns passos, eu vou mostrar para vocês como que isso está conectado com a ideia de pensar em agentes, com o pensamento bíblico. Vou mostrar para vocês que o pensamento bíblico, ele é somente uma consequência do funcionamento do cérebro. Ele não tem nada de especial, ele é somente mais uma forma de ver o mundo. Então, Daniel Kahneman, ele é um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, que é muito raro, ele ganhou o Nobel por causa desse tipo de estudo que ele fez sobre o funcionamento do cérebro, mas foi visto de um ponto de vista psicológico. Porque você pode estudar o cérebro de várias formas. Você pode estudar de ponto de vista anatômico, neurociência, internet artificial, ele estudou do ponto de vista metafísico, do ponto de vista psicológico. Então, Daniel Kahneman não estava preocupado com como o cérebro funciona, ele não estava preocupado com os pormenores. Como ele mesmo diz, se você tentar procurar sistema 1 e sistema 2 no cérebro, sistema 1 e sistema 2 no cérebro, se for lá, onde fica o sistema 1 e onde fica o sistema 2? Como que eu melhoro um e melhoro o outro? Porque são dois sistemas que ficam meio que se conectando. A imagem que a gente usa geralmente para lembrar do sistema 1 e sistema 2, e a imagem é um pensamento por agentes, no livro eu comento muito sobre isso, mas então Daniel Kahneman dá um excelente exemplo. No caso, Daniel Kahneman usa o sistema 1 e o sistema 2 como agentes. Então, o sistema 1 seria trocar agentes, o sistema 1 seria o herói, o herói da história. Ele é ativo, ele é rápido, ele sempre agindo, ele sempre dá porrada em todo mundo, ele sempre resolve esse problema, ele tem uma solução para tudo. O sistema 2 seria, geralmente em todo filme de herói, geralmente você tem um grupo de pessoas inteligentes que não aparecem. Se você assistir a Supergirl, Supergirl tem todos os amigos dela, pessoas inteligentes que ajudam ela a decidir a decisão que vai tomar. Se você ver o Batman, o nome do selo, ele tem um amigo que ele morreu, o nome do selo, o nome do selo. Então, todo filme de herói, em geral, ele tem um reflexo, ele tem um reflexo, tem um reflexo, o que ajuda ele a decidir. Todo filme de herói, você vai ter o herói que está sempre agindo, que pega a fama, que pega todos os créditos, e você vai ter um conjunto de pessoas que são pessoas que pensam. Esse é o sistema 2. O sistema 2 tem o objetivo de fazer o sistema 1 pensar. O sistema 1 é aquele sistema do dia a dia. Ele é reativo, é o sistema onde fica preconceitos, onde fica a religião. Então, eu estava conversando um pouco com o pastor, pelo WhatsApp, e ele estava pensando em fé. Eu falei para ele que ele tivesse muito fome. Nem todas as pessoas nasceram para ter fé. Ele comentou comigo assim, mas é só você treinar que você consegue. Eu não sei se estava tentando me convencer, eu não sei, eu quis saber, mas eu escutei o meu caminho. Eu falei, se você, se você treinar a ter fé, você vai ter fé. O que eu quis dizer para ele é que algumas pessoas têm mais credência a ter fé, algumas pessoas têm mais credência a ter fé. Isso, na verdade, é uma especulação minha, porque é possível que o cérebro humano evoluiu. O que é fé? Fé é a capacidade de você acreditar em coisas sem evidência. é a capacidade de você não questionar. Eu tenho a impressão de que isso foi também evoluído. A impressão de que o processo de habilidade de você acreditar em coisas sem evidência, etc., ela, na verdade, é um processo evolutivo. Então, eu acho que algumas pessoas nasceram para ter fé, outras pessoas nasceram para não ter fé. É uma coisa que, como uma pessoa que nasceu para gostar de mulher e uma pessoa que gostar de homem, é uma coisa totalmente, totalmente, totalmente evoluída. É uma coisa que não é importante. É uma coisa que não foi totalmente, é uma coisa que não, se a gente não tem o total controle. Então, eu entendo que, eu entendo que, eu entendo que eu entendo que, eu entendo que eu entendo que eu entendo que, eu entendo que eu entendo que, eu entendo que a sensibilização, eu acho que as pessoas tinham uma realidade enorme de vida que me era em mim. O fato é que a fé é a cegueira da realidade. Quem tem muita fé, são pessoas que ignoram a realidade. pessoas que entendem coisas sem evidências, que entendem coisas sobrenaturais. Então, Daniel Denet, que é um dos quatro cavaleiros da turismo aberto, depois de morrer esse ano, mas ele era muito brilhante, ele comparou... Segundo ele, as vacas, você tem uma vaca selvagem, agora você dá um médico. Essa é uma diferença física, gente. Se eu não falo a memória, o tamanho do peito dela, da vaca doméstica, é muito melhor. Isso explicaria por que. A vaca criou uma espécie de equilíbrio, com os humanos humanos, cuida dela, e ela dá leite tanto para o filhote, quanto para os humanos, para os bebezinhos humanos. O leite que a gente toma, vem de vaca. Muitas pessoas esquecem isso, mas o leite que a gente tem na geladeira, vem das vacas. E a religião, segundo o DENET, tem o mesmo processo. Como se a gente for uma... uma domesticação da religião. Então, eu estou muito profissionalmente que o Sistema 1 favorece a religião. Ele é mais empurrado, em algumas pessoas, muito profissionalmente, é mais empurrado para o Sistema 1 e para outras pessoas mais empurrado para o Sistema 2. E com o tempo, com a domesticação da religião, é possível que houve uma mudança, ainda mais que o Sistema 1. Porque a religião, o cristianismo tem 2 mil anos de idade, mas o cristianismo não é a primeira religião, o cristianismo não é a única religião, o hinduísmo, ele é muito mais antigo do que o cristianismo, existe religiões muito mais antigas. Como eu comento no nosso livro, em várias partes, eu dou um exemplo de onde muito possivelmente veio o cristianismo. Então, o cristianismo pode ser arrogante. o cristianismo tem uma ideia, quando os cristianos se ofendem com a abertura da doutrina, as pessoas se ofendem com a abertura da doutrina, sem saber, a abertura da doutrina, na verdade, é uma menção com o Deus da guerra, o Deus do grito, e sem saber que o cristianismo pegou, pegou mesmo, saltou na matada, uma quantidade enorme de figuras da Grécia antiga. Então, antes de eles se ofenderem, eles deveriam procurar se informar. Por que que é como parecido? Então, no caso da religião, a religião já vinha há muito tempo se desenvolvendo. Então, o que aconteceu com o caso da Bach foi uma domesticação da religião. É bom lembrar que, como Daniel Kahneman traz para a atenção, esse sistema 1 aqui, ele não existe no Sueli. Isso aqui, na verdade, é uma abstração do ensinamento sério. É uma heurística, é uma meta-heurística, é um pensamento metafísico, metafísico. Então, não existe. Contudo, contudo, vale lembrar que aqui a gente está no futuro de religião, então, a gente tem que ser motivadores. O sistema 1, o sistema 2, não é igual a Deus, como você criou e você não consegue provar. O sistema 1, o sistema 2, dá para você provar o sério, você consegue viver. O sistema 1, o sistema 2, é uma forma de você explicar o pensamento do cérebro. Não é uma forma de você criar fantasmas, deuses no cérebro. Apesar de que o Daniel Kahneman, ele usa o agente, o pensamento por agente, ele deixa bem claro que aquilo é apenas um truco de pensamento. No caso da Bíblia, o pensamento por agente é a regra. Então, ele até valoriza o pensamento por agente. No caso do Daniel Kahneman, o pensamento por agente, ele adverte no livro dele. Ele deixa bem claro no livro dele, que é muito famoso, pensa rápido e devagar. Ele adverte que esses agentes que ele está criando, o sistema 1, o sistema 2 são agentes, esses agentes são criados somente para efeito de explicação. Você não vai encontrar esses termos no cérebro. Você não vai conseguir achar onde está o sistema 1, o sistema 2. É uma abstração. É um modelo para entender como que o cérebro funciona. e como que a gente muda de opinião? O cérebro não é uma máquina estática, felizmente. Grande parte do cérebro é uma máquina estática. A maior parte do cérebro, a maior parte do cérebro, essa parte é estática, envolve respiração, equilíbrio, isso vem evoluído. Então, o cérebro foi evoluindo em camada. As camadas mais profundas do cérebro, se for patiando o cérebro, são camadas estáticas, são camadas que evoluíram, envolve, por exemplo, aqui no centro do cérebro tem uma camada chamada de amídala, que é um mini cérebro bem permitido mesmo. É um ano que muito possivelmente no nosso livro seria abrido em um livro científico, eu comento sobre isso. Então, esse centro chamado centro do medo, que é onde você se sente medo, é o lado mais permitido do cérebro, é responsável por respostas agressivas, quando você entra em desespero, entra em desespero, a gente chama isso de sequência da amídala, quando a amídala começa morpadear seu cérebro. Então, muito possivelmente a religião está conectada a esse centro que é permitido do cérebro. É o centro do medo, o centro da dor. Nosso livro seria abrido em um livro científico? Eu comento sobre isso, eu dou para você mais detalhes. Mas, a camada mais importante do cérebro, que foi a última a desenvolver, é essa camada de cima aqui, é só uma casquinha do cérebro, é chamada de zona cinzenta. Aqui está aparecendo, mas, é a superfície do cérebro, é a superfície. Essa superfície do cérebro aqui é chamada de zona cinzenta. A parte da frente do cérebro aqui é a parte mais importante, que é o lobo frontal, que tem a ver com planejamento, que nos dá a habilidade de pensar a longo prazo. Então, a religião está conectada aos centros mais primitivos, que é o centro de medo, a fé também é um centro bastante primitivo. Tem um centro da fé no cérebro. Então, a ideia de Daniel D'Ernest de que a religião foi domesticada como a vaca foi domesticada, faz sentido, porque o centro da fé, que está no... Porque a religião, ela monopolizou várias coisas. Uma delas foi a fé. Mas a fé não é religiosa. A fé faz parte do cérebro. A fé, ter fé, até o ateu pode ter fé. A fé faz parte do cérebro. Então, a religião monopolizou uma coisa que já é parte do cérebro. Então, a religião, não é que você tem um centro da religião no cérebro. Não existe. Tem uma piada que a gente fala na internet, que os religiosos realmente não gostam, é que um bebê, ele já nasce ateu. Eles não gostam, a gente fala isso, no grupo de Facebook de ateu, eles participam dos nossos grupos. Às vezes, a gente cria grupos de conflitos entre os dois, ateu versus religiosos, e eles não gostam da gente falar isso que o cérebro humano, quando ele nasce, ele é ateísta. Mas o cérebro humano, quando ele nasce, ele é ateísta. A religião, ela é colocada posteriormente. A religião, como comentam em um dos nossos livros, ela é um sistema operacional. é como você comprar um computador e instalar o Windows no seu computador. E você achar que todo computador tem Windows. Não tem. Os computadores não veem com o Windows instalado. Então, como que o cérebro muda de ideia? Você tem um estímulo, e esse estímulo gera uma resposta. Até aí, tudo bem, nós já falamos sobre isso, só que acontece um loop, acontece um loop de resposta. Lembrando que a sua parte superficial do cérebro tem essa capacidade de adaptar. Geralmente, as partes centrais são basicamente estáticas, chamadas de codificado, hardwired, que já são codificadas. Mas, esse sistema 2, o sistema 2 é o sistema que tem essa capacidade de fazer. Só que, uma coisa que a gente tem que observar é que o sistema 1 geralmente tem baixa capacidade de adaptação, segundo Daniel Kahn. É o sistema 2 que precisa ser treinado. O sistema 2 está relacionado com o aprendizado. Só que o sistema 2 tem que ter o objetivo conversar com o sistema 1 e conferir o que ele faz, o que ele fez, as burradas dele. Por exemplo, vamos supor, por exemplo, que você tenha preconceito contra ateus, por exemplo. E o sistema 1 diz para você que os ateus não têm moral. se você tiver com o sistema 2 atrofiado ou se treinou de forma errada com tendência de confirmação, com informações erradas, você nunca conversou com um ateu, você nunca teve... Eu já vi várias discussões online no qual eles dizem que as escolas cristãs nos Estados Unidos tendem a criar toda uma desinformação em torno do ateísmo, cria toda uma informação errada. Muitos cristãos falam em debates online que quando eles finalmente conversam com os ateus, eles veem que não é bem aquilo. Então, se o sistema 2 for treinado com informação viesada, informação errada, você não se expõe a uma variedade de informação, ele passa a confirmar, ele passa a cometer o erro, ele passa a cometer o erro de... Quando o sistema 1 gera uma visão preconceituosa, o sistema 2 não faz o trabalho dele, que é de checar o sistema 1. Ou ele confirma, ou ele confirma aquela visão que gera a visão preconceituosa. Por exemplo, tem um experimento que é muito famoso, que é o experimento do racismo. O que eles observaram? Eles observaram o seguinte, que o objetivo era que as pessoas tivessem de associar imagens, imagens de... imagens de... as pessoas tinham de... as pessoas tinham de associar imagens de sucesso e de fracasso. Então, tinha imagens de sucesso, na verdade, palavras e imagens. as pessoas tinham de associar as imagens. Então, as pessoas tiveram dificuldade de associar imagens de sucesso com pessoas negras. Isso é para mostrar racismo na sociedade. Só que eles observaram que mesmo as pessoas que... observaram que mesmo as pessoas que lutam pelo direito dos negros, ou seja, são ativistas pelos direitos negros, eles também tiveram dificuldade. apesar de que eles acertaram, eles fizeram uma associação muito melhor do que as pessoas normais, que não... ou que são racistas ou que nunca pensaram sobre isso, eles compararam contra pessoas que lutam pelo direito dos negros. Então, são pessoas que estão sendo expostas diariamente e ativamente contra... pela defesa. Só que essas pessoas demoravam um pouco, O tempo médio de resposta para associar uma palavra de sucesso com negro, qualquer palavra de sucesso com negro, posição de poder em uma empresa com um negro, com uma imagem de um negro, por exemplo, eles associavam, mas demoravam um pouco. Muito possivelmente, a explicação para isso é que o sistema 2 foi ativado. Quando eles viram a imagem do negro e a palavra de sucesso, uma pessoa negra e uma pessoa de sucesso com uma empresa, por exemplo, muito possivelmente o sistema 2 foi ativado. O sistema 2 é lento, ele é custoso, ele é lento, ele demora para acessar. Isso aparece em várias coisas, por exemplo, eu já vi palestra de... de CEO, mulher, de startup. Então, quando você pensa em uma startup, você pensa em um homem, jovem, branco e tipo gênero. Só que muitas startups são feitas, existem várias startups que são coordenadas por mulheres, por negros, por brasileiros. Então, o sistema 1 é cheio de estereótipos. É por isso que nós estudamos o sistema 2. Como que a gente treina o sistema 2? A gente tem que se expor ao conhecimento. Então, parte do meu objetivo nesse livro que eu publiquei agora seria a Bíblia, um livro científico. Parte disso é isso, é expor as pessoas às mazelas da Bíblia, os erros científicos. Mas existem muitos erros na Bíblia, todas as angulações. Quanto mais você se expor a esses erros, maior a chance que o sistema 2 vai ser treinado. Quando ele for treinado, ele vai começar a checar o sistema 1. Mas para isso, você precisa treinar ele. Você precisa estudar, você precisa se expor a discussões, você precisa ouvir o que o ateu tem a dizer. Por exemplo, um dos conselhos que eles dão assim, ah, mas como que eu faço para não ser racista? Eu não quero ser racista. Eu não quero, mas isso não é o suficiente. Uma forma que eles fazem, que eles dizem, é se expor a situações onde os negros estão em posição de poder. Isso ajuda o que o cérebro aprende com exemplos. Não adianta você falar, ah, eu não quero ser racista. Eu, por exemplo, eu morei com dois gays que eram casados por mais de um ano. Desculpa, um ano mais ou menos, quase um ano na verdade. Eu observei que eu tinha muito preconceito contra gays, eu tinha muita homofobia, mas durante esse tempo eu tive a oportunidade de treinar meu sistema 2 e ver os preconceitos que eu mesmo tinha. Então, assim, a gente não precisa ter vergonha de ter preconceito. A gente tem que ter vergonha de não tentar quebrar esses preconceitos. Isso vale para a religião também. Não ter vergonha de ser ignorante por causa da religião, mas ter vergonha de não querer se informar, de você ignorar essas informações. Então, a Bíblia basicamente criou durante dois mil anos mais ou menos uma forma de isolar o sistema 1 e cancelar o sistema 2. Por exemplo, quando você tem dúvidas, Deus está testando sua fé. Então, você ignora o sistema 2 e basicamente você atrofia o sistema 2. Então, esse sistema de realimentação ele treina o cérebro, ele faz o cérebro ficar aprendendo. Mas para isso você precisa querer. Não tem como você obrigar uma pessoa a aprender. Não tem como. Não existe isso. O aprendizado, a vontade tem que sempre vir da pessoa. Então, não tem como você, por exemplo, dizer para uma pessoa eu vou te ensinar. Não existe isso. As pessoas precisam querer aprender. Porque o sistema de aprendizado ele é um sistema cansativo, gasta energia e doloroso. Então, as pessoas não vão aprender simplesmente porque você quer que elas aprendam. na filosofia a gente fala que não tem como dar a luz na filosofia essa ideia. Não tem como a gente dar a luz para uma mulher grávida. Não tem como dar a luz para uma mulher grávida. Na religião eles têm algumas passagens no cristianismo algumas passagens da Bíblia que talvez eu deixe para vocês eu não lembro de cabeça mas uma delas compara o ateu com o cavalo. Você pode levar o cavalo até a poça d'água você não pode fazer o cavalo beber. Ou seja, eles também criaram a versão deles para poder dizer que o ateu é ignorante que o ateu não quer aprender a palavra de Deus. A Bíblia é um livro muito inteligente mas do mal um livro malvado uma inteligência um livro ferro com a cabeça da pessoa. Se vocês tiverem interesse eu tenho uma postagem de blog acho que isso aqui não é postagem de blog então vocês colocam o celular aqui e veem o que é mas eu acho que eu esqueci mas acho que esse aqui é o capítulo de um livro do nosso livro volume 1 o volume 1 tem um capítulo inteiro sobre o sistema 1 e o sistema 2 então acho que esse link aqui é a amostra o capítulo sem pagar esse interesse vocês compram o livro que é o volume 1 dessa série Ciência para Não Cientistas que é o volume 1 E aí